Anjo Pé Vem comigo anjo amigo Diz mensagem em meu ouvido Eu te vejo claramente Conta tudo do cliente Mostra como ajudá-lo E orienta como falo Abre a mente o coração Me orienta na missão Anjos sempre nos protegem De energias que não servem Sobem minha vibração Quando escuto esta canção Eu sou tão clarividente Tudo é claro em minha frente Anjos guardam minha mente Falo assertivamente Quando o ego tenta entrar Miguelson já vem cortar Porque na minha missão Só o divino põe a mão Minha agenda está lotada Cheia de anjos da terra Nunca fico esgotada Porque a gente nunca erra Jesus e Espírito Santo Nos livram de todo pranto Na minha missão Na minha missão amada Só choro de dar risada Eu sou tão clarividente Tudo é claro em minha frente Anjos guardam minha mente Anjos guardam minha mente Falo assertivamente Quando o ego tenta entrar Miguelson já vem cortar Porque na minha missão Só o divino põe a mão Minha agenda está lotada Cheia de anjos da terra Cheia de anjos da terra Nunca fico esgotada Nunca fico esgotada Porque a gente nunca erra Jesus e Espírito Santo Nos livram de todo pranto Na minha missão amada Só choro de dar risada Igreja de anjos da terra Pranto Musica A CIDADE NO BRASIL